Olha essa rodovia aí, animais na pista, essa rodovia é outra, que exige uma investigação rigorosa, ou seja, marca investigação, quando eu falo investigação eu falo em que? Eu falo da fiscalização rigorosa, coloque no ar agora. Um fato que chama a atenção na rodovia recém construída pelo governo do estado, a Lauro Porto, animais transitando livremente por uma pista que foi construída para facilitar a vida de pedestres e principalmente condutores de veículos, mas que pode ser um grande perigo para quem trafega por esta via. Os donos dos animais deixam eles exatamente assim, livres, oferecendo perigo para quem sai de Aracaju ou para quem chega na capital sergipana. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe, Gilmar.